Aí pessoal, bate-papo esportivo, toda segunda e sexta, uma hora da tarde, TV Horizonte, canal 22 da NET, a resenha aqui é boa. Hoje nós estamos com Milagres aqui, Paulo Roberto Prestes, Ui Cabeção, os bastidores aqui não param. Ô Milagres, tem muito caso aí que o Ui tá querendo te colocar na fogueira, hein? Pô, vamos pra resenha, ainda bem que é iloco, né? Então tem como me defender, porque pô... Pô, imagina se ele coloca só no vídeo, eu tô em casa assistindo. Aí eu tô ligando, ninguém atende. Nós vamos botar pra todo mundo no próximo bloco. Abraço aí, pessoal.